Salve galera, você está em futebol de joga HD, eu sou o Dida e eu trouxe um aluno meu antigo aqui no canal Há um dia que eu tirei aqui no parque, mano, ele evoluiu muito, mano, ele simplesmente evoluiu muito, ele está incrível Vou chamar ele aqui, Matheus, vem cá Matheus, tudo bem? Matheus, toca na minha mão, Matheus Ô Matheus, toca na minha mão, Matheus Chamei o Matheus aqui para ele ensinar uns dribs pra vocês, mano Que mano, o moleque é muito monstro, ele tem umas variedades de dribs, mano Mostra aí, Matheus, algum deles Nossa Senhora, mano Que isso? E é isso mesmo que vocês acabaram de ver que ele vai ensinar Ele vai ensinar uma carretilha, mas a carretilha perfeita do Neymar Eu chamei ele porque ele sabe fazer e ele tem autoridade pra ensinar porque ele sabe, entendeu? Matheus, então bora ensinar a carretilha do Neymar? Agora Matheus, faz uma carretilha aí Mano, ele é isso, Leonardo Meu Deus, eu vou aprender carretilha com ele hoje Chega aqui, Matheus Matheus, quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa pro pessoal Conta, fala alguma coisa motivacional pra eles Treinam, galera Te dediquem Comam um pão Pra ficar bom tem que treinar e comer pão Aí, isso, garota Realmente você implantou sua filosofia nele, hein Treinar e comer pão Esse é o segredo Você prefere a do Falcão ou a do Neymar? Sabe as duas? Tem Menino danado Deixa eu ver, faz as duas aí, então Quero ver Primeira do Falcão Puxou e E agora a do Neymar? Você é incrível, cara Eu não sei E aí, não? Vou fazer o tutorial das duas, então O primeiro passo pra aprender a carretilha é do Neymar Que eu não sei, velho Eu vou aprender com você Você tem que parar a bola Certo E prender bem seu pé Bem meio Um meio na chapa O outro meio que no calcanhar Um pouquinho na chapa, um pouco no calcanhar Pra mim era tipo as duas chapas Não é nas duas chapas Se não sai Se não sai diferente Se você fizer assim A bola sobe na diagonal Não passa por cima Já fica a dica aí Um possível erro Então você Não é com as duas chapas É um na chapa Meio na chapa Meio no calcanhar Meio que aqui Certo Mostra aí como é que ficaria Desse jeito Pô, velho Eu não Realmente eu não sabia disso De verdade E aí Qual que seria o segundo passo agora Pra ter a carretilha do Neymar? Você tem que Prender bem a bola Se não Sai show Se não sobe Você prende E puxa pra cima E o terceiro passo? Qual que seria? Terceiro passo é você fazer o impulso Pra bola subir e passar por cima Você tem que fazer Tem que fazer o movimento Pra pegar na chapa Literalmente Da sua perna ruim Se você for fazer pra direita Você tem que bater Tem que bater com a chapa pra direita Se você Fazer pra esquerda Na hora que você fizer aqui Você tem que bater Com a chapa da esquerda Você sabe fazer das duas formas? Não Ah, que susto Da aqui eu só sei Aqui Desse lado eu só sei Fazer um meio girando Não, entendi Tudo bem Não, tudo bem Faz da forma que você sabe mesmo Você vai Separou a bola Certo E jogou por cima Mano, é incrível Eu não sei fazer isso pra te ver Então, beleza Separou Aqui Você pegou muito no calcanhar Um aqui Um outro aqui Eu peguei muito no calcanhar Você pegou nos dois aqui É Você ainda tá batendo no calcanhar Você tá batendo no calcanhar Bate com a chapa Que a bola vai Entendi Porque quando você bate no calcanhar A bola até passa Mas é mais provável de você errar É capaz de dar a bola muito na diagonal Ou você não conseguir acertar A bola vai muito pra cima e cai na sua cabeça Entendi Então, no caso Na hora que você pular com a bola firme no seu pé É com a chapa que você vai jogar Não é com o calcanhar Não Mas dá pra fazer Eu sempre joguei com o calcanhar Acho que um monte de gente sempre jogou com o calcanhar A casa Dá pra fazer Mas você faz É jogando com a chapa É Que é mais provável de passar por cima da cabeça e reto Então demorou, Matheus Eu chego Eu tenho que pular E fazer com a chapa Demorou Vou tentar fazer Aí Foi 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 Mais ou menos Mas foi Mas foi Vocês viram que ele sabe fazer a carretilha perfeitamente Se vocês gostaram E gostaria que ele voltasse aqui no canal Comenta aí, certo? Não é que é monstro Não é que é monstro Vou falar um pouco da história dele Eu treinei ele durante quanto tempo? Uns dois anos Três ou dois Demorou Eu treinei ele durante todo esse tempo Matheus, faz um combo aí Para o pessoal do canal Futebol de Rôgadê Conhecer e ver que você tem a habilidade E só não é falar sempre Continue Porque é o pessoal do canal Futebol de Rôgadê De que você tem a habilidade Que você tem a habilidade Porque é o pessoal do canal Futebol de Rôgadê Com feijão? Com um pouco feijão. Galera, o vídeo é de feijão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha assim para sim trazer mais uma coisa aqui. E também porque vocês amam nós, nós amamos vocês. Tamo junto, aposte a todos e... É nóis! Futs!